Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo aqui de Brasília a cerimônia de transmissão de cargo do presidente do Banco Central. Ilan Goldfein assume no lugar de Alexandre Tombini. Acompanhe. Ministro da Fazenda, representando o excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente da República Interino. Obrigado. É com uma satisfação enorme e grande alegria que eu volto a essa casa, onde eu passei oito anos e onde desfrutei de momentos dos mais gratificantes da minha vida profissional, não só pelo resultado do trabalho realizado, mas pelo convívio com o corpo de profissionais de alta qualidade, grupo sério, técnico de excelência e que, de fato, me dá muita satisfação estar aqui novamente e estar participando desta forma, da continuidade do trabalho desta instituição. Eu gostaria de saudar o doutor Ilan Goldfein, o presidente do Banco Central, o doutor Alexandre Tombini, que ora deixa o cargo e se dirige a novos desafios aqui na nova função a ser designada na representação do Brasil no FMI, ao senhor Marcos Pereira, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, saúdo os ex-presidentes do Banco Central aqui presentes, o Amílio Fraga, Gustavo Fran, Pérez Farida, Pedro Malan, Vadico Buc e o Carlos Langoni, Paulo Caffarelli, presidente do Banco do Brasil, Gilberto Occhi, presidente da Caixa Econômica Federal, Murilo Portugal, presidente da FEBRABAN, Luiz Carlos Trabu, presidente do Bradesco, Lázaro Brandão, presidente do Conselho, demais autoridades, imprensa, diretores do Banco Central, ex-diretores do Banco Central, Amigos, sempre interessante estar numa cerimônia pública de significado no meio de tantos amigos e de tantas fisionomias conhecidas e familiares. O Brasil vive, de fato, um momento da maior importância e, como temos deixado claro, o desafio urgente que temos que enfrentar neste momento é o estancamento do processo de deterioração da nossa economia para colocá-la novamente em trajetória de crescimento, voltando a gerar empregos, renda e bem-estar para a população. Não será uma tarefa fácil, há muito o que fazer. Mas temos confiança que o diagnóstico apropriado e políticas corretivas adequadas, implementadas pelo tempo que se fizer necessário para restaurar a confiança dos agentes econômicos na sustentabilidade das contas públicas, permitirão que a economia brasileira ingresse em um novo ciclo de crescimento e crescimento sustentado. Nesse processo de reconstrução institucional, a prioridade é a busca da sustentabilidade fiscal. O endividamento do setor público aumentou nos últimos anos e, por isso, estamos trabalhando na construção de um novo arcabouço institucional que permitirá reverter essa trajetória. Nessa tarefa, uma questão fundamental é atacar a pouca flexibilidade existente hoje em nosso orçamento. A combinação de medidas orçamentárias imediatas com ações estruturais começará a reverter nos próximos anos a trajetória inflexível e insustentável de crescimento dos gastos primários. Isto, sim, conduzirá à restauração da confiança na capacidade do setor público brasileiro cumprir os seus compromissos. A recuperação da confiança decorrerá do compromisso com a sustentabilidade fiscal, que é um resultado de ações de política que reduzirão a percepção de risco do país e permitirão que comecemos a ocupar a ociosidade que hoje existe na economia e que esteve crescendo até recentemente. Não há soluções fáceis. Os desequilíbrios não serão instantaneamente revertidos. Os resultados aparecerão à medida que mostrarmos capacidade de formular e implementar medidas que sejam compreendidas pela sociedade. Isto é muito importante. O momento de demandação imediata e incisiva. A retomada da racionalidade na política econômica, mostrando aos agentes que estamos na direção correta, restabelecerá a confiança no futuro da economia. E isto, sim, abrirá caminho para a retomada dos investimentos, do crédito, da geração de empregos e renda e a criação de uma dinâmica nova e positiva na economia, revertendo o ciclo em que estávamos trajetando. E, portanto, voltando a criar um ciclo virtuoso na economia. Em paralelo à tarefa de reconstrução da sustentabilidade fiscal, estamos trabalhando em uma agenda ampla, com foco no aumento da produtividade e na melhora do ambiente de negócios. Assim, seremos capazes de converter a recuperação cíclica, que deverá ter início, assim que se consolidar a visão de que estamos tomando as ações adequadas em um processo sustentado de crescimento. Para reestabelecer o equilíbrio das contas públicas, precisamos conter a trajetória de elevação dos gastos primários como proporção do PIB. Esse crescimento ocasionou, ao longo do tempo, como sabem, uma elevação nos impostos e uma deterioração na qualidade do nosso sistema tributário, um impedimento para que possamos atingir taxas de crescimento compatíveis com o nosso potencial e que, para, inclusive, venhamos a aumentar esse potencial e possamos, portanto, voltar a criar empregos e aumento na renda. Para dar um exemplo, de 2008 a 2015, a receita total anual do governo federal cresceu 14,5% em termos reais. 14,5%. Enquanto a despesa total cresceu 51%. Para acomodar essa diferença, a dívida pública bruta do setor público passou de 1,7 para 3,9 trilhões de reais, ou seja, um crescimento de 2,2 trilhões. Dentre outras consequências, houve o crescimento exponencial dos gastos financeiros. A despesa com juros da dívida bruta do setor público consolidado passou de 165,5 bilhões em 2008 para 501,8 bilhões em 2015. Persistir nessa trajetória insustentável para o gasto não é uma opção. não temos esse direito. Chegou o momento de enfrentarmos esse problema, adequando o perfil dos gastos públicos a uma carga tributária e a um custo de financiamento da dívida pública que não asfixie a economia e que nos permita crescer como precisamos e merecemos. Nenhuma nação é capaz de crescer de forma sustentada sem controlar de maneira responsável o seu orçamento. Nos últimos anos, vivemos a ilusão de que seria sempre possível gastar mais transferindo a conta para o futuro. Esse futuro está chegando e é essa a realidade com a qual devemos nos confrontar o quanto antes. Tampouco podemos deixar prosperar a ideia de que os problemas fiscais que enfrentamos podem ser resolvidos com recurso a subterfúgios, por exemplo, atraso em pagamentos, postergação de despesas incorporadas ao orçamento, corte de investimentos prioritários, etc., 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 como conhecemos. Este tipo de artifício parte de um diagnóstico equivocado dos problemas fiscais e acentua os desequilíbrios. Ao deixar de lado as questões fundamentais de estrutura de crescimento da despesa primária, o improviso de curto prazo, com soluções paliativas, se mostra insustentável em pouquíssimo tempo e termina por promover a fadiga do processo de ajuste e, assim, compromete a viabilidade de soluções estruturais pensadas e negociadas com a sociedade. A reversão do crescimento da dívida pública demanda a correção de desequilíbrios orçamentários que se exacerbaram nos últimos anos. Além de uma gestão orçamentária responsável, parte fundamental da nossa ação, teremos que mostrar que somos capazes de enfrentar de maneira determinada e transparente questões estruturais que inviabilizam o equilíbrio de longo prazo das contas públicas brasileiras e que figuram hoje no topo da lista das preocupações dos analistas. Caso seja aprovada pelo Congresso Nacional, esta estratégia que estaremos levando ao Congresso, possivelmente na quarta-feira, mas que uma parte dela já está sendo incorporada em outros projetos, conduzirá a um ajuste estrutural que reverterá desequilíbrios fiscais e exacerbados desde a promulgação da nossa Constituição. Não se pode subestimar a importância do que está sendo proposto e do que será levado ao Congresso Nacional. Caso medidas como a fixação de um teto para a expansão dos gastos primários sejam aprovadas pelo Congresso, conseguiremos reduzir de forma progressiva e permanente a percepção de risco, com implicações positivas para a retornada dos investimentos e para o crescimento sustentável, como sabemos. Além disso, essas ações contribuirão para uma redução estrutural dos prêmios de risco, abrindo espaço para que o controle da inflação possa eventualmente ser feito dentro de padrões mais próximos aos que observamos em outras economias. Se nos últimos anos a Polícia Fiscal dificultou o combate à inflação, pelo seu caráter expansionista, a partir de agora passará a fazer o oposto. Mas é importante enfatizar que para que isto venha a ocorrer, nosso programa fiscal precisa antes ser aprovado pelo Congresso e implementado. É imprescindível conviver com a inflação baixa e previsível. A inflação é elevada e volátil, corrói a renda dos trabalhadores e penaliza as camadas mais pobres da população. É um mecanismo injusto e inaceitável de transferência de renda. Como ensina a larga experiência acumulada nesta instituição, inflação baixa é pré-requisito para o crescimento sustentado. Todos aqui temos consciência absoluta não só deste fato e desta realidade e desta experiência, mas certamente o Ilan terá todas as condições e todo o apoio da Casa para que a implementação dentro desse novo quadro fiscal do Brasil seja a mais bem-sucedida possível. Eu fui um proponente, praticante, fervoroso da autonomia técnica de decisões do Banco Central. Acredito que é necessário, acredito que é muito importante que não só a autonomia exista, mas que ela seja percebida pelos agentes econômicos. De maneira em que as decisões sejam vistas como técnicas, que as decisões sejam vistas como sustentáveis e como levando em conta exatamente aquilo que prevê os modelos, as avaliações e as implementações sejam feitas dentro da estratégia mais adequada àquele momento. portanto, é este o regime em que continuará a vigorar neste período por uma razão, se não outra, se não pelo fato de ter sido bem-sucedido, se não outra pelo fato de que eu acredito e tenho sido um proponente e defensor desse regime. Em resumo, vivemos hoje uma grave crise, atravessamos aquela que talvez seja a maior recessão da nossa história, mas temos certeza que com foco, determinação e implementação de medidas adequadas, seremos capazes de, nos próximos anos, construirmos um ambiente econômico favorável à geração de emprego e renda para todos os brasileiros. Parabéns ao Alexandre, boa sorte ao Ilan nesta posição e parabéns ao Alexandre na nova função. Boa sorte a todos, muito obrigado, e tenho certeza de que estaremos comemorando a boa estratégia de produzir resultados, seja na política fiscal, seja na política ambiental. Muito obrigado. Passamos a palavra à sua excelência, o senhor Alexandre Tombini, que ocupou a presidência do Banco Central do Brasil de 1º de janeiro de 2011 a 8 de junho de 2016. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo ministro de Estado da Fazenda, doutor Henrique de Campos Meirelles, a pessoa de quem cumprimento todos os demais membros do Executivo Federal, excelentíssimo empresário, excelentíssimo empresário, doutor Ilan Goldfang, que hoje assume a presidência, hoje não, quinta-feira passada e hoje transmitimos oficialmente a presidência do Banco Central ao doutor Ilan, que é o 26º presidente desta autarquia. Aos ex-dirigentes desta Casa, que estão aqui em grande número de peso, queria cumprimentar os ex-presidentes Armínio, Gustavo, Langone, Malan, Vadico, Pércio Arida, e, por que não, também, doutor Henrique Meirelles, que também foi ex-presidente desta Casa, como vimos nesta história recente da economia brasileira. Queria cumprimentar as lideranças do Sistema Financeiro Nacional, são muitas aqui presentes neste dia, dando conta, também, da importância deste rito no Banco Central, mas o faço na pessoa do doutor Murilo Portugal, presidente da Federação de Bancos do Brasil. prezados, estimados colegas de diretoria, com quem compartilhei tantas situações, decisões, muitas vezes, críticas e complexas, nesses últimos 11 ou 5 anos, como membro da diretoria, há 11 anos, 5 e meio, como presidente desta Casa. Prezados, procurador-geral, secretário-executivo, chefes dos gabinetes do presidente e dos diretores, chefes de departamento, e demais servidores da alta administração desta Casa, grupo cuja competência e espírito público são fundamentais para a administração do Banco Central do Brasil. Prezados, colegas, servidores e contratados, mulheres e homens, cujo profissionalismo e comprometimento permitiram construir esta instituição e base sobre a qual se haverá de consolidá-la cada vez mais como um exemplo de excelência do Estado brasileiro. Minha família, alicerce e motivação para a minha trajetória pessoal. Quero começar este pronunciamento agradecendo a todos e a cada um pelos momentos compartilhados e por cada gesto de apoio durante a trajetória pessoal que hoje se encerra nesta instituição. Gostaria também de dizer algumas palavras sobre o período em que tive a honra de presidir a instituição e sobre o momento em que nos encontramos. Penso que a melhor forma de sumariar este período é estruturando a minha narrativa em torno dos dois grandes eixos da missão institucional do Banco Central, quais sejam a manutenção das estabilidades monetária e financeira do país. No lado monetário esta administração teve que lidar com um conjunto de forças majoritariamente inflacionárias provenientes de diversas fontes entre as quais destaco a política de recomposição salarial, a redução da desigualdade e a transformação econômico-social vivenciada pela sociedade brasileira que propiciou melhorias significativas para seu bem-estar mas que também levou a pressões inflacionárias persistentes e mais acentuadas em um ambiente de pleno emprego especialmente nos setores de serviços e de alimentos. Segundo, a complexidade do cenário econômico internacional frente aos desenvolvimentos da economia global após a maior crise financeira desde a Grande Depressão. Terceiro, a forte depreciação do real frente ao dólar norte-americano durante todo o período mas especialmente entre 2014 e 2015 em linha com a deterioração dos termos de troca do Brasil e com a expectativa pela normalização das condições monetárias nos Estados Unidos da América. Quarto, uma política de preços administrados que oscilou do controle de curto prazo ao ajuste intenso e reduzido espaço de tempo o que deteriorou as expectativas e impactou os demais preços da economia. E por último, porém não derradeiro, já mencionado aqui pelo Ministro da Fazenda, uma política fiscal que desde 2012 se manteve em terreno expansionista com deterioração dos resultados em magnitude e qualidade o que levou a um significativo aumento do prêmio de risco do país que se transmitiu negativamente aos preços dos nossos ativos em particular da taxa de câmbio. Em síntese, o balanço das forças resultou em pressões claramente inflacionárias. Nesse ambiente predominantemente adverso, a manutenção da inflação dentro dos parâmetros definidos pelo Conselho Monetário Nacional nos primeiros quatro anos só foi possível graças à administração determinada e tempestiva da política monetária no país. Nos últimos anos observamos no Brasil fenômenos semelhantes àquele visto em países avançados onde a política monetária acabou se tornando o principal instrumento da política macroeconômica embora em situações diferentes. Enquanto nos países avançados a política monetária foi levada ao limite para combater o perigo da deflação e impulsionar a economia no Brasil o desafio foi oposto. Nesse período na falta de uma política fiscal consistente no país coube quase que exclusivamente a política monetária o custo do enfrentamento de fortes pressões inflacionais. Apesar disso apenas no ano passado quando a magnitude do reajuste dos preços administrados e da desvalorização do real foi de tal modo intensa e duradoura o limite superior da meta de inflação foi ultrapassado. essa rápida retrospectiva nos traz ao momento atual quando os efeitos naturalmente defasados e cumulativos da política monetária do Banco Central e o arrefecimento de alguns motores da inflação conforme esperado começam a impactar a formação de preços e as expectativas. De agora em diante os efeitos desinflacionários dessa política tendem a preponderar sobre os efeitos inflacionários da mudança de preços relativos ocorrida majoritariamente em 2015 e no início de 2016. Nos primeiros meses deste ano uma maior convergência entre a variação dos preços administrados e dos preços livres o menor impacto do câmbio sobre os preços domésticos o hiato do produto o hiato da economia em zona desinflacionária a distensão no mercado de trabalho e os efeitos defasados da política monetária que já impactam significativamente as expectativas inflacionárias à frente levarão à manutenção da tendência de declínio da inflação. No entanto em decorrência dos riscos inerentes ao comportamento das expectativas e das taxas de inflação acumuladas em 12 meses na presença de mecanismos de indexação na economia brasileira de incertezas quanto ao processo de recuperação dos resultados fiscais e a sua composição e de eventos não econômicos o balanço atual de risco para a inflação permanece desafiador. Por conhecer profundamente o modo desoperante desta casa não tenho dúvidas de que o Banco Central sob a liderança do doutor Eland Goldstein adotará as medidas necessárias para assegurar o cumprimento dos objetivos do regime de metas de inflação. Mas como todos sabemos no Brasil a missão do Banco Central não está circunscrita à manutenção do poder de compra da moeda. Outro bem público de valor inestimável sob a guarda desta instituição é a estabilidade financeira traduzida na manutenção de um sistema financeiro sólido e eficiente. Apesar da grave crise financeira internacional com repercussões conhecidas nos sistemas financeiros dos países avançados durante todo o período de nossa gestão não se observou em nenhum momento ameaças materiais à estabilidade financeira do nosso país. Todos os segmentos do mercado financeiro e de capitais funcionaram de acordo com os padrões de normalidade. O conjunto das instituições financeiras manteve-se com elevado nível de capital liquidez e provisionamento e as empresas do setor real da economia encontraram proteção de que precisavam para atravessar momentos de grande volatilidade cambial. Esse resultado não se deu por acaso mas é produto também de uma atuação preventiva sistêmica do Banco Central que combina regulação prudencial autorização criteriosa supervisão intensa ações de saneamento bem conduzidas manutenção de montante significativo de reservas internacionais e atuação nos mercados quando necessário com vistas à preservação do seu regular funcionamento. Nesse sentido entre tantas ações do Banco Central nesses últimos cinco anos gostaria apenas de elencar alguns pontos de maior destaque na área de regulação com o objetivo de tornar nosso sistema ainda mais resiliente a choques o Brasil vem adotando integral e tempestivamente os ajustes de instrumentos regulatórios derivados dos principais acordos internacionais com destaque para a fase 3 do acordo de capital de Basileia e para os novos padrões pós-crise emanados do Comitê de Estabilidade Financeira UFSB nossas avaliações indicam que os limites regulatórios serão cumpridos nos prazos estabelecidos sem estresse para o sistema o escopo de nossa de atuação de nossa supervisão foi reorganizado e ampliado e suas práticas aperfeiçoadas tornadas mais abrangentes e principalmente mais intrusivas e prospectivas atualmente nossa supervisão é reconhecida internacionalmente por seus procedimentos e sua eficiência nosso nível de acesso a dados a capacidade de processá-los e a qualidade de nossas equipes técnicas nos permitem monitorar e fiscalizar as instituições reguladas de forma contínua e tempestiva essas ações também nos permitem identificar eventuais necessidades de ações preventivas e saneadoras e adotá-las sem gerar risco sistêmico promovemos um ciclo de saneamento que combinou medidas prudenciais restritivas aprovação de soluções de mercado e quando necessário intervenções e liquidações sem gerar desequilíbrios e sem jamais colocar em risco a estabilidade financeira nacional muito pelo contrário sempre tivemos a clareza de que tais ações quando bem conduzidas e comunicadas ainda que sejam riscos controlados são fundamentais para a manutenção da rigidez e da boa conduta do sistema financeiro e para o fortalecimento da confiança e da credibilidade nas instituições que o integram também nesse período o Banco Central não somente concluiu um processo de acumulação do importante colchão de reservas internacionais mas também atuou de maneira consistente e firme para a preservação desse mecanismo de proteção de nossa economia desde 2013 adotamos um programa de swaps cambiais voltados a manutenção da estabilidade financeira interna com previsibilidade regras claras e liquidação em reais que não envolvem a utilização das reservas internacionais esse programa de swap hoje internacionalmente reconhecido permitiu a empresa e investidores atravessarem com segurança o período de volatilidade cambial e de acentuada depreciação do real combinados as outras formas de atuação no câmbio tais como leilões de linha o Banco Central acompanhou os desenvolvimentos nesse mercado e agiu sempre que necessário para manter sua funcionalidade e evitar volatilidade excessiva mas sem jamais afrontar o regime de câmbio flutuante criamos o comitê de estabilidade financeira o comércio um dos mais importantes aperfeiçoamentos para a manutenção da estabilidade financeira no país formado pelos membros da diretoria colegiada e pelos chefes dos departamentos envolvidos com o tema o comércio permite ao Banco Central promover uma ampla e profunda avaliação integrada de todos os riscos que possam afetar a estabilidade financeira contribuindo para a formulação de políticas e para o direcionamento das ações do Banco Central por tudo isso apesar das dificuldades econômicas o sistema financeiro nacional continua sólido bem capitalizado líquido e pouco dependente de recursos externos e os agentes financeiros protegidos dos riscos inerentes à excessiva volatilidade cambial é com base nesse cenário que tenho afirmado e afirmo aqui pela última vez na condição de presidente do Banco Central saindo da função afirmo que a solidez do sistema financeiro nacional representa importante fundamento da economia brasileira especialmente relevante neste momento de grandes desafios nos ambientes domésticos internacionais e numa análise prospectiva referida à solidez será um fator crucial para a recuperação da economia no país muitas outras realizações não menos importantes poderiam ser destacadas como nossa atuação para a redução dos custos de observância da regulação prudencial para a inclusão financeira da população para o desenvolvimento dos meios de pagamento para o aumento da eficiência nas transações financeiras para a inserção internacional do Banco Central do Brasil para a melhoria no relacionamento com o cidadão e para a ampliação da rede de proteção financeira internacional à disposição do país cada uma dessas e outras realizações mereceria comentários mas para o benefício do andamento dessa cerimônia prefiro não alongar este meu pronunciamento pelo mesmo motivo também não detalharei a evolução à vida no âmbito interno dessa instituição com o aprimoramento de nossa governança e de nosso planejamento estratégico a criação de um comitê estratégico de gestão de pessoas e o fortalecimento do arcabouço de projetos com destaque para a atuação do comitê de projetos corporativos e o premiado escritório de projetos entre tantas outras iniciativas do Banco Central senhoras e senhores infelizmente o momento que o país atravessa ainda é desafiador caracterizado por uma combinação atípica de instabilidade política e de desafios fiscais que tem minado a confiança de empresários e de consumidores dificultando a recuperação da economia aliado a isso o ambiente internacional apresenta um nível de complexidade mais alto que o padrão histórico tanto proveniente de países emergentes quanto de economias avançadas o que resulta em menor dinamismo para a economia global e na manutenção de níveis ainda elevados de volatilidade e incerteza internamente o ajuste do setor externo evolui de forma intensa e rápida com resultados relevantes em termos da redução do déficit em transações correntes do país paralelamente o ingresso de investimentos diretos para o país mostra-se mais que suficiente para financiar esse déficit com claros e duradouros benefícios para a atividade econômica o que permite que a retomada do crescimento econômico à frente ocorra sem desequilíbrios nas contas externas por outro lado o crucial e imprescindível ajuste fiscal não se desenvolveu até recentemente na direção e na intensidade necessárias a aprovação de medidas que possam garantir uma trajetória de resultados primários que leve a estabilização e a posterior redução do endividamento público em relação ao produto interno bruto será fundamental para a recuperação da confiança das famílias e dos empresários e para a volta de um ciclo virtuoso de crescimento econômico sustentável resultados fiscais consistentes também favorecerão a ancoragem das expectativas de inflação na meta a continuidade desse ajuste na direção correta ainda que represente um custo imediato é fundamental para a correção de desequilíbrios econômicos que de outra forma continuarão a minar nossa capacidade de retomar o crescimento o atual momento econômico e político do país caracteriza-se por certo grau de consenso no diagnóstico mas demanda serenidade pragmatismo determinação e perseverança de todos na adoção das políticas corretivas a desejada redução da instabilidade política e o necessário fortalecimento do ajuste fiscal poderão e deverão fomentar a recuperação da confiança e dos investimentos quando isso ocorrer a economia deverá responder com rapidez e vigor no atual contexto em especial a principal contribuição do Banco Central do Brasil é proteger o poder de compra da moeda e assegurar a solidez do sistema financeiro nacional bases para o crescimento sustentável da economia nesse sentido o Banco Central tem sido e estou certo continuará sendo uma fonte institucional de estabilidade econômica para o cumprimento da honrosa missão que nos foi confiada tenho a satisfação de deixar um Banco Central que conta com a política monetária ajustada com adequados níveis de reservas internacionais e um programa de swap cambial funcional e bem testado com níveis de depósitos compulsórios que asseguram flexibilidade para a gestão da liquidez no sistema financeiro com governança sistemas processos e pessoas eficientes e finalmente um sistema financeiro sólido e pronto a sustentar a retomada econômica tenho a certeza de que sob o comando do Dr. Ilan Goldfein e com o apoio das senhoras e dos senhores especialmente dos servidores desta casa o Banco Central do Brasil permanecerá plenamente capaz de continuar superando as adversidades e cumprindo sua missão institucional pois é esse é o fim último de nossas ações e a melhor forma de devolver à sociedade o valor que se espera de todos nós aqui no Banco Central desejo ao Dr. Ilan Goldfein e a todos os servidores desta casa muito boa sorte e muito sucesso nessa importante empreitada muito obrigado a todos a todos os servidores presidente do Banco Central do Brasil bom é de fato um prazer estar aqui olhando caras conhecidas de volta a casa vou seguir aqui meus e as palavras escritas não sei se me conhecem eu gosto de falar mais solto mas dessa vez eu vou seguir estritamente o que colocado excelentíssimo ministro Henrique Meirelles aqui representado representando o excelentíssimo presidente da república Michel Temer e na pessoa de quem cumprimento os outros ministros de estado as autoridades do poder executivo também obrigado pelas palavras prezado Alexandre Trobini agradeço muitas palavras também na figura de quem cumprimento os ex-presidentes vários deles nomeados aqui os ex-diretores são vários aqui os diretores da casa hoje e todos os servidores do Banco Central que tem o prazer de estar de volta aqui convivendo ilustres representantes das instituições e das entidades representativas do sistema financeiro nacional senhoras e senhores representantes da imprensa e os convidados amigos em geral eu quero começar expressando minha satisfação e a honra em poder servir ao país no cargo de presidente do Banco Central do Brasil agradeço ao ministro Henrique Meirelles pela confiança agradeço ao presidente Michel Temer pela indicação que me proporciona essa oportunidade ímpar sinto-me especialmente gratificado por poder retornar a essa casa 13 anos depois após o fim do meu mandato como diretor de política econômica de fato 13 anos parece que passaram correndo voltando aqui quero começar deixando claro qual é o nosso compromisso principal nessa nova desafiadora jornada perseguirei o único e claro objetivo cumprir a missão do Banco Central do Brasil a clareza e a concisão dessa missão aumenta o poder de sua mensagem qual é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente nesse sentido como entendemos entendemos o mandato de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda como perseguir uma inflação baixa e estável dessa forma mantendo baixa e estável contribuímos para a recuperação do crescimento econômico sustentável que na verdade é tão necessário no momento e para o progresso social do país essa é a primeira grande contribuição do Banco Central para dar para a sociedade brasileira especialmente para as camadas sociais menos favorecidas que sofrem mais com a perda do poder de compra da moeda quero destacar que a importância de se manter um nível baixo de inflação reside no fato que se trata de um bem público da maior relevância conquistado pela sociedade há mais de 20 anos atrás após um longo período inflacionário ao qual ninguém tem certeza que ninguém quer ver de volta ou quer admitir que possamos retornar dizer que o nível baixo está de inflação em bem público significa o que? não é uma figura retórica trata-se de fato de um bem a gente chama em economia um bem não rival e não exclusivo o que significa? que o bem-estar social proporcionado pela manutenção do poder de compra da moeda beneficia todos os cidadãos brasileiros sem que o benefício de um reduza o do restante da população não há crescimento sustentável do bem-estar social duradouro sem inflação baixa estável pelo contrário a literatura econômica já refutou por diversas vezes o falacioso dilema que alguns insistem em colocar entre a manutenção de inflação baixa e crescimento econômico não há dilema nossa história recente bem demonstra que níveis mais altos de inflação não fomentam crescimento econômico pelo contrário desorganiza a economia inibe o investimento inibe a produção consumo impactam negativamente na renda no nível de empê e por fim no bem-estar social a manutenção de um nível baixo estável de inflação reduz as incertezas eleva a capacidade de crescimento da economia e torna a sociedade mais justa por meio de um menor imposto inflacionário aquele que é um dos mais regressivos que temos quero falar aqui do regime de metas de inflação o regime de metas é um robusto arcabouço de política monetária que já aprovou sua confiabilidade e eficácia nos mais diferentes cenários mesmo em situações de estresse no Brasil e no resto do mundo eu participei ativamente da implantação desse regime no Brasil quando fui diretor de política econômica de 2000 a 2003 de modo que conheço não apenas seus princípios mas a prática de seu funcionamento em nosso ambiente econômico nesse regime o objetivo é cumprir plenamente a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional mirando o seu ponto central os limites de tolerância estabelecidos servem para acomodar choques inesperados na inflação que não permitam a volta ao centro da meta em tempo hábil enquanto a inflação retorna ao centro da meta após eventuais choques é fundamental o gerenciamento das expectativas no sistema de metas fator chave de sucesso para esse regime é importante que as expectativas indiquem no presente uma trajetória que preveja a convergência para o centro da meta em futuro não muito distante tendo em conta que o único alvo a ser perseguido pela autoridade monetária é o centro do intervalo definido pelo Conselho Monetário Nacional e a importância do adequado gerenciamento de expectativas quando ocorrerem raros fortes e infrequentes choques que levem a inflação para fora do intervalo de confiança da meta é relevante que a trajetória de convergência ao centro da meta seja ao mesmo tempo desafiadora e rível um elemento essencial da política monetária e do regime de metas de inflação em particular é a comunicação contínua com a sociedade por meio dos canais formais do Banco Central Essa comunicação precisa ser simples direta e concisa de modo a transmitir da melhor forma a visão do Banco Central inclusive as incertezas quanto a perspectiva de diferentes trajetórias para a conjuntura econômica A comunicação do Banco Central precisa também deixar claras as condições necessárias para as perspectivas apresentadas Vou falar da outra contribuição do Banco Central falei da inflação falei de metas de inflação vou falar agora da contribuição do Banco Central à sociedade na manutenção de um sistema financeiro sólido e eficiente capaz de prestar serviços adequados à população de permitir o gerenciamento de riscos financeiros de consumidores e de empresas e de intermediar recursos com eficácia entre poupadores e tomadores entre outras funções visto de forma de modo mais amplo trata-se de um outro bem público inestimável para a nação que pode ser traduzido na manutenção na estabilidade financeira do país que é chave para proteger esse bem o Banco Central conta com uma regulação prudente e uma supervisão abrangente e profunda reconhecidas por sua eficácia e sucesso conforme foi demonstrado no passado e o tem sido no presente nesse sentido há duas dimensões na manutenção e aprimoramento do sistema financeiro no curto médio e longo prazo a primeira dimensão resiliência do sistema o sistema financeiro se encontra sólido líquido e bem capitalizado nossa tarefa mesmo frente a cenários por vezes desafiadores será manter a solidez e a resiliência desse importante setor da economia tenho a consciência da importância das áreas de regulação de autorização de supervisão para a preservação dos atuais níveis de solidez e de resiliência do sistema financeiro nacional à frente do Banco Central trabalharemos para aprimorar continuamente a atuação dessas áreas de forma equivalente para bancos públicos e bancos privados segunda dimensão é o trabalho contínuo do Banco Central em conjunto com outras instituições de aprimorar o sistema financeiro corrigindo distorções que reduzem sua eficiência e simplificando as regras os objetivos são dessa segunda dimensão melhorar e reduzir o custo da intermediação dos recursos da sociedade elevar a poupança na economia principalmente de longo prazo e aumentar a eficiência da política monetária reduzindo o custo das ações do Banco Central para o desempenho dessas funções considero ser fundamental manter e aprimorar a autonomia do Banco Central como o ministro Neeles colocou nas suas palavras não se trata de ambição ou desejo pessoal mas de medida que beneficia a sociedade mediante a redução das expectativas de inflação da queda do risco do país da melhora da confiança tudo isso é essencial para a retomada do crescimento de forma sustentada ciente da importância do funcionamento harmônico e complementar das instituições brasileiras o presidente Michel Temer na recente reforma da estrutura administrativa do governo federal estabeleceu como requisito para retirada da condição de ministro do presidente do Banco Central a aprovação de uma emenda constitucional que sedimente na carta magna a autonomia operacional ou técnica dessa autarquia para perseguir o que? os objetivos estabelecidos pelo governo e que fazem parte do seu mandato como as políticas monetárias cambial e a estabilidade do sistema financeiro para esse fim será relevante também discutir com o restante da equipe econômica a autonomia orçamentária do Banco Central o ministro Meirelles como mencionou há pouco tem liderado esse esforço para a aprovação desse novo marco constitucional da autonomia da autoridade monetária senhoras e senhores como destacou o presidente Tombini em seu pronunciamento o cenário atual é desafiador com nível de estabilidade econômica e política superiores às médias históricas de fato a situação exige grande atenção atravessamos a pior recessão da nossa história com desemprego em alta e relevante desafio fiscal há problemas conjunturais e dificuldades estruturais a incerteza econômica paralisou o investimento e sequestrou a esperança de muitos ao mesmo tempo nos encontramos em ambiente internacional desafiador o período de ventos favoráveis na economia global ficou no passado ora há dúvidas sobre o crescimento global se há uma recessão global ora há dúvidas se vai ser o fim se será o fim da era de juros nulos ou negativos pelo menos nos Estados Unidos mas eu também assim como meus com o ministro da ELE e o presidente Tombini tenho absoluta confiança na reversão do atual quadro interno há que se buscar uma economia mais produtiva competitiva e justa uma economia que volte a crescer e a criar empregos uma economia que o Brasil precisa e merece para recuperar a economia ela precisa ser gerida de forma competente responsável e previsível só assim podemos estimular o investimento do crescimento os esforços atuais e as políticas recém-enunciadas tem a direção correta o que já tem permitido o início da recuperação da confiança essencial para retomar o crescimento a credibilidade das políticas e dos gestores é essencial em especial nesse momento o governo está claramente impuído do esforço de levar a frente reformas estruturais que a partir de amplas negociações na sociedade terão a capacidade de alterar definitivamente o ambiente no país com profundos e duradouros benefícios para a população mais especificamente no que tange a política fiscal a equipe econômica está inconsciente e mobilizada para devolver ao país a credibilidade fiscal perdida nos últimos anos a atuação harmônica e autônoma entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central será um fator chave de sucesso para a recuperação econômica sustentável que todos queremos ver à frente senhoras e senhores é importante destacar que a eficiência da política monetária do Banco Central será tanto maior quanto mais bem sucedidos forem os esforços na implantação das reformas e na recuperação da responsabilidade fiscal considero haver praticamente consenso de que é preciso substituir os efeitos ainda presentes da chamada nova matriz econômica pelo velho e bom tripé macroeconômico formado por responsabilidade fiscal controle da inflação e regime de câmbio flutuante esse regime que permitiu ao Brasil a senteia econômica e socialmente em passado muito distante do lado do Banco Central apoiaremos esse esforço pela via do controle da inflação que falei no começo que ajudará na redução do risco país na recuperação da confiança e na retomada do crescimento e pelo respeito ao regime de câmbio flutuante vigente que tantas vezes mostrou seu valor para o enfrentamento de crises externas do passado e para o equilíbrio interno e externo da economia brasileira sem ferir o regime de câmbio flutuante o Banco Central poderá utilizar com parcimônia as ferramentas caminhadas que dispõe nesse sentido poderá reduzir sua exposição caminhada em determinado instrumento em ritmo compatível com o normal funcionamento do mercado quando esse estiver em presentes as adequadas condições minha maior confiança para enfrentar esses desafios reside na competência e na dedicação dos servidores do Banco Central que aqui estão presentes ou que estão nos assistindo afirmo isso com tranquilidade e confiança porque quando estive aqui como diretor testemunhei reiteradamente a eficiência e o comprometimento dos quadros dessa autarquia agradeço a todos os servidores do Banco Central pelo apoio que tive aquela época e pelo que certamente terei nessa nova posição assim espero quero agradecer aos presidentes durante minha última passagem por essa casa Armínio Fraga e Henrique Buelles pelos ensinamentos profundos que tivem agradeço também aos colegas diretores que me acompanharam na época pela rica convivência que dura até hoje quero ainda agradecer ao meu intercessor Alexandre Tombini pela dedicação e espírito público demonstrados à frente do Banco Central nos últimos anos agradeço a minha família por aceitar embarcar nesse desafio e de antemão pela paciência e compreensão no futuro próximo esse foi o discurso agora eu vou aproveitar a presença de todos quero divulgar aqui os nomes que apresentarei ao presidente Michel Temer para ser indicados aos novos membros como novos membros da diretoria do Banco Central para o cargo diretor de política econômica apresentarei o professor Carlos Viana de Carvalho já como diretor de relacionamento institucional e cidadania submeterei Isaac Cisney Menezes Ferreira atual procurador geral do Banco Central para o cargo de política monetária o administrador Reinaldo Legrazi será o nome indicado finalmente para o cargo diretor de assuntos internacionais e gestão de riscos corporativos apresentarei o professor Tiago Couto Berriel por ocasião da posse dos indicados após sua apreciação pelo Senado Federal os diretores Aldo Mendes Atomir Lopes e Tony Volpon deixarão o Banco Central com nossos mais sinceros agradecimentos pelos relevantes serviços prestados ao Brasil convidei o diretor Luiz Zé Sofeltrinha para amenecer à frente da administração da mesma forma convidei os diretores Antério de Morais Meirelles Otávio Ribeiro Damaso e Cisna Correa Marques a continuarem liderando as atuais áreas tenho a grata satisfação de dizer que os quatro aceitaram continuar nessa honrosa missão quero agradecer a todos por terem aceito os respectivos convites tenho a convicção com essa conformação o Banco Central contará com uma diretoria colegial determinada e capaz de enfrentar e vencer os desafios que teremos à frente muito obrigado Agradecemos aos senhores Henrique Meirelles Ilan Goldfein e Alexandre Tombini por suas palavras Nós acompanhamos ao vivo aqui de Brasília a cerimônia de transmissão do cargo do presidente do Banco Central Ilan Goldfein assumiu o lugar de Alexandre Tombini e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e nós podemos voltar